O Põe da Seresta Brota aqui na base, minha tropa é selvagem Hoje é só maldade, vai ser tipo hard Brota aqui na base, minha tropa é selvagem Hoje é só maldade, vai ser tipo hard Se somar pra entrar na base, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Não briga se fazer a base, trocado no seu, só tem menino no seu lado E for de infantes de massagem, falta que eles gostam, mas não tem piedade Se somar pra entrar na base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio, tá tudo, bota com vontade O Põe da Seresta Brota aqui na base, minha tropa é selvagem Hoje é só maldade, vai ser tipo hard Se somar pra entrar na base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Não briga se fazer a base, trocado no seu, só tem menino no seu lado E for de infantes de massagem, falta que eles gostam, mas não tem piedade Se somar pra entrar na base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio, tá tudo, bota com vontade Mas vai foder no modo rádio, tá tudo, bota com vontade Mas vai foder no modo rádio, tá tudo, bota com vontade